Oi, eu sou a Darlene e hoje eu vou mostrar pra você o meu kit inicial de resina Antes de mostrar pra vocês o meu kit, eu quero contar como que eu cheguei na resina Bom, eu acho que assim como todo mundo, eu também tô buscando ali uma fonte de renda extra Porque não tá fácil pra ninguém Eu já trabalho atualmente na CLT e depois que eu passei dos 30 anos, eu tô com 35 agora Eu comecei a pensar muito mais no futuro, sabe? Como que eu vou sobreviver quando eu já estiver velha, sabe? Será que eu vou conseguir me sustentar com a aposentadoria? E eu fiquei meio que nessa paranoia, né? Mas foi uma paranoia boa porque meio que me acordou pra vida Eu comecei a realmente pensar em meios de renda extra, né? E assim, gente, lá na empresa que eu trabalho, tem muitas meninas lá que fazem docinho Fazem cachorro quente, fazem unha, fazem bolo Não sei fazer nada disso, né? Até pensei um tempo em monetizar meu canal no YouTube, né? Fazendo algum conteúdo Mas é muito complicado Quando eu comecei a pesquisar sobre os requisitos pra monetizar o canal no YouTube Eu percebi que é muito complicado manter, né? E até quem já tem um canal consolidado tá tendo dificuldade com monetização Então eu acho assim que é um caminho que a longo prazo talvez eu não conseguisse sustentar, né? Então eu queria algo assim que fosse realmente mais real, sabe? Que daqui a um tempo eu ainda esteja fazendo isso e esteja me dando retorno financeiro E aí eu cheguei até a entrar, né? Em vários vídeos, assim, que falam sobre 50 fontes 50 maneiras de ganhar uma renda extra E nada daquilo, assim, parecia que fazia sentido pra mim, né? Eu não me via fazendo nada daquilo que eu via nos vídeos E assim, gente, eu sou formada, né? Em produção audiovisual Mas fotografia também é um ramo que é muito difícil Ou você só se dedica à fotografia Ou você tem um emprego Os dois não dá pra fazer E como eu não quero sair do meu emprego Lá eu tô há 7 anos Então é algo assim que já é estável Eu tenho uma segurança financeira ali, né? Todo mês eu sei que eu vou receber um valor da empresa Sem contar os outros benefícios, né? Vale refeição, convênio médico E lá tem, assim, um plano de benefícios que é flexível, né? Então eu consigo escolher os benefícios que eu quero Então, assim, não é algo que eu pretendo fazer Sair da empresa, não Eu quero ter uma fonte de renda extra E se essa fonte der certo Muito, muito certo Talvez eu fique só nela Mas isso é daqui a muito tempo, né? Porque eu tô começando agora E, assim, a gente sempre fala, né? Ah, eu preciso começar a fazer tal coisa Mas a gente, de fato, nunca faz essa coisa E, assim, eu realmente, assim, me propôs Eu comecei a ter esse pensamento lá em 2022 Mas eu nunca fiz nada de concreto pra realizar, né? Até porque eu tava pesquisando também, né? Isso, eu acho que é importante a gente ter esse tempo De estudar, de pensar, de refletir sobre o que a gente realmente quer fazer Porque se é algo que você quer fazer pra dar certo Tem que ser algo que você vai gostar de fazer No finalzinho ali de 2023 Foi que eu conheci, né? Não sei como, né? Eu não lembro, gente, como começou Mas eu acho que eu vi um vídeo sobre resina aqui no YouTube E eu achei linda as peças E aí no finalzinho, assim, do meio de 2023 pra cá, né? Eu tive, assim, muitas mudanças na minha vida, né? A gente morava em um lugar que a gente... Eu e meu marido, né? Que a gente era muito, assim, infeliz lá E a gente queria ter o nosso cantinho no meio do mato E graças a Deus, né? Com a ajuda das minhas irmãs também A gente meio que se juntou E a gente comprou esse terreno junto Então, assim, foi uma coisa que eu queria muito Há muito tempo e que se realizou Então aquilo meio que me deu, assim, um ânimo Pra começar a concretizar os meus objetivos, né? Que estavam no papel E pesquisando aqui no YouTube sobre fontes de rendas, né? Eu encontrei a papelaria criativa Que é uma coisa também que eu gosto, né? Sobre o audiovisual Então ali fazer as caixas, fazer agenda Fazer marca páginas Com estampas, né? É algo, assim, que me chama a atenção E eu até pensei em fazer isso Mas eu queria fazer algo, assim Que eu me imaginasse usando, né? Então, assim, sei lá, gente Eu não uso agenda pra nada Tudo é no computador Então pra mim não fazia sentido Embora eu ainda esteja pensando em fazer caixas, né? Caixas organizadoras Porque caixa é algo que a gente vai usar, né? E é algo útil, é algo funcional Então, assim, mas eu ainda tenho que investir Em alguns equipamentos Pra conseguir fazer algumas caixinhas bonitinhas Enfim E dentro dessa coisa, assim De cartonagem, de papelaria De coisas criativas Eu achei um vídeo que falava sobre resina E aí eu me apaixonei, né, gente? Assim, as peças de resina É algo, assim, que é lindo É uma arte muito delicada Mas que fica muito linda E aí eu comecei a pesquisar nichos E comecei a planejar E eu falei Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer É um curso, assim Por mais que tem muitos vídeos, assim Bem interessantes, né? Que tem muito valor os vídeos Que vai te ensinar muita coisa O curso, ele é algo, assim Que vai te formar, de fato Pra fazer aquilo bem feito, né? E, assim, eu... Gente, ou eu faço algo bem feito Ou eu não faço Então eu falei assim Não, o curso tem que ser, assim A primeira coisa do meu checklist E aí, na virada do ano, né? No dia 1º de janeiro desse ano, 2024 Eu comprei o curso na Hotmart E aí foi onde eu realmente comecei A dar o primeiro passo Pra concretizar De ter ali uma renda extra E quem sabe futuramente viver só disso, né? Agora sim, né? Já falei demais aqui Eu vou compartilhar com vocês O meu primeiro kit de resina Bom, como eu não entendia nada, né? Começando do zero aqui na resina Eu pesquisei no Mercado Livre, né? Kit de resina para iniciantes Aí ele me sugeriu lá um kit, né? Esse kit aí que chegou nessa caixa É bastante coisa, viu? Que vem... Tem vários kits lá, né? Eu preferi esse aí Que ele era mais completinho, né? Bom, nele tem esse alicate aí Pra você... É... Colocar argola, pitão Essas coisas, tá? Também veio esse kit aí Com quatro pigmentos em pasta E rende bastante, viu? Às vezes eu coloco só um palitinho de dente assim E ele já deixa bem colorido Esse daí não é translúcido, tá? Esse pigmento aí Ele deixa a peça com a cor mesmo Diferente do pigmento translúcido Também veio a resina, né? É... Essa resina aí é da marca VIP É de quinhentas... É quinhentas gramas, eu acho que fala, né? Que é por gramas, quilo, essas coisas E assim, pra quem tá iniciando É ótimo Porque assim, é um kitzinho, né? Que vem com quinhentas gramas E dá pra você ir testando Com bastante peça, assim Tá rendendo bastante, viu? E... Ela é de baixa viscosidade E... Eu vejo que tem várias outras marcas Assim, eu não sei como são as outras Mas essa, ela tá super me atendendo Eu tô gostando bastante Do resultado que eu tô tendo com essa resina Bom, também veio esse óculos, né? É... Sinceramente falando, gente Eu não uso ele, tá? É... A gente tem que usar, né? Todos os equipamentos de segurança que vem Luva, óculos, máscara Máscara não, respirador Mas... É... Eu já uso óculos, né? De grau Então, pra mim é bem complicado Assim, colocar um óculos em cima do outro Acabei dando esse óculos aí pro meu marido Ele gostou bastante Bom, no kit também vem esses copinhos descartáveis, tá? Pra... Pra você medir resina Aliás, pra você misturar resina, né? Fazer as cores ali Vem também palitinhos pra você usar Os palitinhos eu até consigo reutilizar, tá? Mas os copos, assim Eu não consigo Sempre acabo quebrando ele É... Vem também essa pinça pra você Colocar adesivo Pra você colocar glitter Mexer essas coisas E... Eu pretendo comprar um copinho de silicone, sabe? Porque... Esses copinhos aí, gente Tá gerando muito lixo E o meu intuito é Não gerar tanto lixo, né? Eu quero fazer uma coisa assim Mais limpa Bom, veio também aí Esse kit, né? Com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pigmentos translúcidos E... Ele... É bem interessante, assim O efeito que ele dá, né? Você coloca E aí tem a cor Mas você consegue ver Através da peça, né? Então é bem interessante Pra fazer efeito de mar De céu Pra fazer transparência Bom, veio também as luvas, né? Aí as luvas, sim Eu utilizo bastante, né? Inclusive já tá até acabando, assim Eu vou ter que comprar mais Porque... É... Por mais que você tente Fazer ele bem organizadinho Limpinho Sempre acaba escorrendo resina E tem que limpar E aí acaba ferrando Com a nossa mão Com a nossa unha, né? Então eu sempre utilizo as luvas Bom, aí no kit também veio Esses... Esse kit, né? Pra você fazer chaveiro Tem esses glitters aí Holográficos São lindos, né? Eu vou até repor Veio três pacotinhos Aí veio um... Furta cor, né? Que a gente fala Um dourado E um magenta Que é um meio roxinho ali Meio roxo, meio rosa Aí veio essas argolinhas italiana Parece... Eu acho que é italiana que fala Veio prata e veio dourada, tá? São lindas E aí eu já utilizei quase tudo Já fazendo bastante chaveiro aqui E vou até repor elas Com essa balancinha aí De precisão Ela é muito boa Porque resina Normalmente você vai usar grama Às vezes, né? Que nem a que eu uso Ela é 50% Então é metade e metade Mas que nem se você for fazer Assim um número quebrado Ela é muito boa Porque ela mede até As gramas ali As miligramas Não sei Ela é muito boa, tá? Então Também foi assim um... Pra vocês verem como Esse kit que eu comprei Ele é muito completo mesmo Veio até a balancinha Bom, no kit também veio esse molde aí, né? Que eu pretendo até comprar mais Porque eu amei, assim Dá pra fazer tagzinha, né? De patch Porque tem o ossinho Aí tem um... Um molde redondo Um quadrado Tem o de coração Que dá pra fazer também assim Pingente, né? Nos chaveiros Que nem eu tô fazendo chaveiro de letra, né? Então eu consigo fazer assim Pra dar pro cliente Como se fosse um brinde, sabe? E também tem esse molde aí de alfabeto Que é assim o... Acho que é o projeto principal, né? Fazer o chaveiro com as letras Porque como assim Não vai muita resina Nesses... Nessas letras É bom pra quem tá começando mesmo Porque aí a gente Entende como funciona a resina Como ela se comporta O tempo de secagem E aí esse molde aí Eu até comprei outro, né? Vai chegar Eu acho que já chegou E... Porque eu recebi uma encomenda Com quatro letras Da mesma letra, né? Letra D E aí como eu só tenho ele É bem difícil assim Eu pegar uma encomenda grande, né? Aí como já tá dando muito certo Aqui as vendas Aí eu já encomendei outro E aí o mais importante do kit É esse respirador, tá? Ele não é uma máscara Ele é um respirador Então... Quando eu aprendi na... Quando eu comecei a estudar resina Foi uma das primeiras coisas Assim que eu me atentei, né? Que eles falam que A resina ela não é tóxica Só que o processo dela de cura Aí gera gases tóxicos Então você tem que usar Esse respirador aí É... Ele não é confortável, né, gente? Mas, assim... Como eu tô tentando ganhar a vida E não perder ela Aí eu tô usando certinho, tá? E é isso, gente O kit é bem completinho, né? É... Tem muitos kits lá Esse daí eu paguei Em torno de 560 reais, tá? O kit todo Então não falei sobre valores por isso Mas tem outros kits lá Mais simplificados, né? E mais baratos Mas eu acho que Pra quem tá iniciando Acho que o 500 e pouquinho É um bom investimento, né? E eu fico por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem acompanhar Minha saga de empreendedora, né? Pra ver se vai dar certo É só você se inscrever no canal Curtir E comentar aí no... No vídeo, né? Pro YouTube te entregar Tá bom? Um beijo Até a próxima Tchau